Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal TV Concerto. Bom pessoal, hoje eu quero passar uma dica para vocês sobre essa TV. Essa TV é uma TV CCE, é uma TV estilo D320, se eu não me engano, do D. Eu vou dar uma olhada aqui, pessoal, não decorei bem, não, deixa eu ver aqui, é um estilo D32, pessoal, D32. Bom pessoal, essa TV já está consertada, mas eu vou passar aqui a dica para vocês. A cliente disse que assistia funcionando tudo perfeito, só que a tela fica apagando, pessoal, apagando e acendendo, apagando e acendendo. Mas a voz continua, a TV continua funcionando, apenas a tela apagando. E eu já fiz esse reparo. O ideal seria trocar a placa, mas como a gente não tem a placa aqui, fácil, pessoal, porque aqui é interior e fica mais difícil a gente conseguir uma placa, e pedir no Mercado Livre está muito caro. Então eu encontrei uma solução, pessoal. Na realidade, é a única solução para que resolvesse esse problema. Eu vou passar essa dica para vocês. Eu vou desligar aqui a TV, já está funcionando, está sem o áudio, pessoal. Para não dar direitos autorais, eu abaixei aqui o áudio. Mas ela já está funcionando perfeitamente, como você vê, ela não está piscando mais a tela, ou seja, não está mais apagando a tela e nem acendendo. Ela permanece acesa. Eu vou desligar aqui ela e vou mostrar para vocês o que foi feito nessa TV. Bom, pessoal, aqui o que foi feito na TV é o seguinte. A única solução que foi encontrada foi essa. Bem aqui, pessoal, tem dois jumps. Aliás, são três jumps, mas somente esses dois que eu vou falar. É o jump de JD3 e o JD2. Vocês colocam um resistor de um jump para o outro. Um resistor de 27K, entendeu? Pode colocar aqui por cima, pode colocar lá por baixo. Mas primeiro vocês removem essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha é daqui, ó. Entendeu? E ela foi removida daqui. Essa placa, pessoal, ela é responsável para quando você desliga a TV, ela apaga de uma vez as lâmpadas, né? E ela é responsável por esse setor. Então você remove ela do lugar, pode tirar ela fora e faz... Coloca o resistor entre os dois jumps, pessoal. De um jump para o outro, né? De 27K. Então a TV não vai mais apagar a tela. É a única solução, pessoal. Que eu encontrei de... Para que essa TV fique funcionando sem ser preciso trocar a placa. A não ser que o cliente queira trocar a placa, né? E esteja disposto a pagar o valor da placa inteira. Tá bom, pessoal? Só queria compartilhar essa dica. Fica com Deus. Um abraço e até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau, tchau.